Ser patriota é defender a nossa bandeira. O verde é das nossas matas e de tudo que plantamos. O amarelo é a riqueza do nosso solo. O azul vem do céu e das águas. E as estrelas são a nossa gente, dona de tudo que está aqui. O patriota de verdade defende o que é nosso, defende as estatais. Não deixem vender o Brasil.